Música 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 Sa, 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 de verão Todo mundo é bom e cantoram Sa, 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 de verão A viúva no bruxinho e cantoram O velho na porta da boludo Ela sonhou Sa, sa, de verão Sa, 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 de verão Todo mundo é bom e cantoram Sa, 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 de verão A viúva no bruxinho e cantoram O velho na porta da boludo Ela sonhou Sa, sa, de verão E o treze é o salsarico Salsarica Mesmo só O treze é o salsarica Essa vida É o dor Música 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 Música